Oi galera, oi galera do meu canal, boa tarde, boa noite, gente, boa madrugada, gente, fazendo um videozinho aqui, né, se estão sentindo a minha falta, né, gente, mostrar o lookzinho de hoje, ó, um moletomzinho, ó, me tiro um moletomzinho, belinho, moletomzinho, que aqui tá frio, ó, de frango, tá frio, é, o meu moletom, gente, é um moletom, como é que fala? Ah, esqueci lá o nome que fala, mas é um moletomzinho, não é aquele, é, o moletom mesmo, quando eu lembrar aqui, né, no decorrer do vídeo, eu vou falar, ó, preparei, pra quem tá com saudade de mim, ó, um beijo, preparei, ó, um arrozinho branco, é, gente, porque tem arroz vermelho, tem arroz preto, tem arroz, né, integral, aqui, gente, minha filha, é, aqui, ó, preparei também aqui, ó, um gilosinho, que só eu que como, uma carninha frita, uma carninha de sol, olha, adoro essa carninha de sol, assim, ó, ó, uma carninha de sol, olha, olha, que maravilha, preparei, tô aqui jantando, não repara bagunça, né, gente, sabe por quê? E, ó, meu pratinho tá aqui, ó, uma carninha de sol, tá vendo? Carninha de sol, é, giló e arroz branco e uma taça de vinho, eu mereço, né, gente? Né, mãe? Gente, tô aqui preparando, ó, ó, que eu tô preparando aqui, tô preparando, eu não, Pedro e Kemi tá preparando, ó, pizza, né, virou mestre-chefe aí em pizza, tá preparando pizza, aqui tem aquele queijo, né, que me disse que é queijo de rica, quem falou que queijo de rica é ruim, tem aqui cebola, aqui tem, ó, tá tomate, eles tão preparando aqui a muvucinha deles, esse queijo aqui, ó, gente, acho que é queijo do prato, e Belinha tá aqui. Gente, olha, então, é, ai, gente, como é que é o nome do, do tecido aqui? Eu esqueci, é um, um tecido muito gostoso, bem quentinho, bem delicioso. Gente, ó, lembra que eu falei com vocês aí que eu tinha comprado a penteadeira pra Kemi? Comprei, gente, a penteadeira num site, depois eu falei que, é, o site, eu acho que não era um site aí, né, de confiança, e quando eu paguei o, 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 é, a penteadeira que tava lá, 251 reais, pode passar, Pedro, tá filmando, não, de 251 reais, quando eu peguei, paguei, né, pelo aplicativo, né, é um, um site de vendas, aí, eu fui, comprei esse, a penteadeira, tava valor de 152 com frete, o frete era 23 reais, mais ou menos, beleza. Quando eu paguei, e mandei, enviei, tipo, que eu tinha pagado, e perguntou assim, você não pagou o frete, não? Esse valor aí é fora o frete, só que eu comprei, gente, pelo, pelo Shopee, aplicativo Shopee, numa loja, né, que tava vendendo lá. Aí, eu paguei 23 reais do Shopee, e, né, deu um valor de 150, 253 reais, já incluindo o frete. Quando eu enviei, né, o comprovante de pago, aí, tava me cobrando, é, particular, 83 reais do frete. Eu falei, como assim? Aí, eu fui, cancelei, pedi um reembolso, e eu resolvi comprar um guarda-roupa pra Kimely, em vez de comprar uma penteadeira que eu tava precisando, porque o guarda-roupa dela já tinha um bom tempo, é, o guarda-roupa dela foi comprado quando ela tinha 14 anos, gente. Então, e, é, o Claudio que tinha dado dinheiro pra comprar a, a penteadeira. Aí, isso que eu fiz, gente, aí, eu encontrei um guarda-roupa que já vem a penteadeira. Eu peguei os 250 reais que o Claudio deu, é, o guarda-roupa é, era 970, 979, eu dei a entrada, né, aí ficou o valor, e eu paguei, né, eu dei a entrada com o valor da prestação, eu dei o valor com o dinheiro que o Claudio deu pra comprar a penteadeira. Aí, eu fui lá, na loja, né, não é o bom aqui, na NUC, peguei os 250 reais que me reembolsaram, desde a entrada, e comprei, aí, o guarda-roupa de Kimely, e dividi, aí, em quatro vezes, né, pra mim tá pagando. Então, eu realizei, aí, promessa é dívida. O ano passado, eu dei pra ela, de presente de aniversário, um celular, né, novo. E, esse ano, aí, eu dei pra ela um guarda-roupa novo, o guarda-roupa dela, quando ela tinha, três, aliás, quando eu tava grávida da Kimely, que tava aqui na minha barriguinha, eu comprei o guarda-roupa dela, que ela usou, praticamente, 14 anos, gente, o guarda-roupa dela. E, eu peguei o guarda-roupa, e, já dei, aí, de doação, que dá pra alguém usar, como eu dei, aí, né, o meu colchão, também, né. E, sempre que eu compro alguma coisa nova, gente, eu nunca vendo, eu dou, né, quando a gente dá, Deus multiplica. Então, eu nunca pego, aí, e vendo aquilo, eu dou pra alguém, né, que Deus sempre multiplica. Então, eu vou lá no quarto da Kimely, mostrar o guarda-roupa dela, tá bom, galera? Agora, aqui, ó, o guarda-roupa dela, que eu comprei, ó, tá vendo aqui, ó, bem melhor, gente, do que eu ter comprado aí, no caso, a penteadeira, ó, o guarda-roupa dela, ó, aqui. E ela vai tá colocando as coisas dela no lugar, viu, gente? Tá arrumando, chegou hoje. Ó, aqui, ó, o espelho, luz na passarela, que lá vem ela, aqui, é tipo uma penteadeira, já, tá, os produtos dela, que é as coisas dela aqui, tá vendo, ó? Aqui, tá arrumando, ó, aqui, gente, ó, aqui, bebezinha, gente, não tinha cabelo, olha, gente, olha aqui, não tinha cabelo, mãe, nasceu carequinha. E é clarinha, viu, gente? Aqui, ó, aí as coisas dela, aí tem aqui, ó, essa gaveta, ela tá arrumando as roupas dela aqui no lugar que montou hoje, eu comprei sexta-feira, me entregaram no sábado e montaram hoje, ó, aqui, aí tem aqui, ó, peraí, peraí, deixa eu fechar direito, tem uma capa, ui, quebra, ok, ok, não tá abrindo direito, né? Aqui, tá abrindo direito, ó, ó, aqui é a parte daqui, ó, do guarda-roupa aqui, só que tá aqui, ó, não tá conseguindo abrir, mas é do mesmo jeito desse lado aqui, ó. Então, tá aqui, galera, ó, o meu presente aí, né, missão cumprida, a gente promete, a gente cumpre. Prometi cumprir esse ano, o presente da Kimber, foi um guarda-roupa novo aí, ano passado foi um celular, né, E a Mãezona tá aí, né, fazendo assim o possível, né, pra... Gente, o cabelo tá horrível, tá precisando de lavar. Pra dar aí de presente, né, como eu falei, né, o Cláudio praticamente pagou a entrada aí, né, porque foi o reembolso da penteadeira. E aqui também tem penteadeira. Beijo, galera, se inscreve no canal, deixe seu like, deixe seu comentário, vamos ser felizes, esquece chorar, hein, topo nariz. Beijo, tchau, tchau. Fui, beijo latinha. E quem cair aqui de ultra leve, guarda-chuva, avião, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário, vamos ser felizes. Porque chorar, entope o nariz e ninguém aqui, né, galera, quer ficar aí de nariz entupido. Fui, tchau, beijo latinha.